Vamos lá agora, vamos tacar um leô aí também? O pessoal vai de casa, tem uns leoninos, leoninos aí? Vocês vão mexendo na letra do jeito que vocês quiserem, o jeito que batem vocês é, tá? Uou! Olha só que maravilha! Dá aquele giro no meio do salão! Ela chegou como quem não queria nada, nada, olhou nos olhos e me ofereceu um gole de cachaça. Quero porque quero teu calor, tua fogueira, me queimando na lareira de tuas coxas, teu fogo, tua imagem, desdobrando em labareda, e sua língua inflamável, combustão em lumieira. Eu quero é brasa, esse teu lume incendia na minha casa. Fugaréu, me joga em tua fornalha, faísca dentro d'água, teu magma, teu corpo, a tua imensa e dão, tua flama, pira minha, pira, pira, pira. Leoa, linda, juba de leão, garra de felina, como dizer não? Leoa, linda, juba de leão, Garra de felina, como dizer não? Do avesso me embriago, em tua água ardente, a correnteza do teu rio me afogou. Olhos e incensos, fomes indecentes, A mente assanhada nos acende, Querer que invade, mas nem penso em proibir, Tudo é permitido, não precisa nem pedir, Nem transar ideias, fazer o mundo girar, 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 E pôr as coisas no lugar. Leoa, linda, juba de leão, Garra de felina, Maravilha! Como dizer não? Leoa, linda, juba de leão, Garra de felina, Como dizer não? Chega! Ela é bonita de se admirar, De vê-la passar, Fico até sem a... Ó meu Deus, ó minha Deus, Ó meu Pai, Oxalá! Ela é bonita de se admirar, De vê-la passar, Fico até sem a... Ó meu Deus, ó minha Deus, Ó meu Pai, Oxalá! Leoa, linda, juba de leão, Garra de felina, Como dizer não? Leoa, linda, Eu sou da de leão, Carra de felina, Como dizer não? Eu quero mandar um abraço Para o João Paraíba, Né não? Que participa dessa música no disco, Venha ver o sol, João Paraíba, Trio Mocotó, Tá ligado? Olha só que honrado, Que responsa, Tá ligado? Ele vem naquela percussão, Percuteria, Timbo, Negócio doido, Batendo forte, Ixi, Que isso, Velha escola?